Sou o Salvador, ao céu me levará Receberei a herança, me preparo de estar Adeus, oh Pai, virei, conquistou, estarei Em todos os rendidos, no céu contém, parei Que avante eu vou, conquista eu vou Para entrar, cantar no reino descendor Igual pela caça em pé, a Jesus, o Salvador Nada quero ver, tem um praquanto eu vou Cabeçando o Pai Oi, meu irmão É aqui que é a cantoria, Paz Deus Amém, irmão Graças a Deus Alegria, hein Hoje é aqui Hoje é aqui É de empaiva aqui Aqui hoje na casa do Simplão de Tudo, hein Na casa do Simplão de Tudo Aqui é pra cá, Maldinho Mostra o negócio do água Vamos chegar Oh, oh Deus tesouro é verdade Pelo seu amor e mente a compaixão Deus tesouro é verdade Nosso filho é que é sua morte Que é o amor e a sua vida Deus tesouro é verdade Deus tesouro é verdade Deus tesouro é verdade Para o sangue e para o sangue Mas já estão em revelados para nós E também a toda que ele quiser chegar ao Redentor Atendendo o rei e a sua voz Deus tesouro é verdade Ao surrim, dê-me a mamãe Jerôz 잡ando a sua voz Deus tesouro é verdade Deus tesouro é verdade Deus tesouro é verdade A nós sermos desse mundo Que é Jesus o Salvador Que por graça Olhaste, ó bom Deus Mesmo que aqui Sejamos olhados Fazer Pois que veremos A alma nos espera Vocês Deus tesouro Não temer mais Ao dormir Nem queja mais Queja mais Queja mais Que o amor Não temer mais Que eu sinto Não temer mais Não temer mais O que é Jesus o Salvador Deus tesouro A paz e o Deus Amém Tudo bem? Tudo bem É um prazer estar aqui hoje Como é que é o nome do canal? Canal Simpão de Tudo Mostrando a vida raiz E não se esquece de se inscrever no canal Da Ana Paula Rosa e Anjos Simbora Vai lá Sou certo e útil Ó Deus que é gozo Sou sempre bravo Sinto bem Altoso Nesta imprudência Logo Presença Presença Lava minha Alma Cama-te Senhor Música 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 Jamais esquecer Meu amor, meu amor Não estou perdendo de mal Só agora é que eu posso entender Provação de mim Eu tenho dado o meu pão Eu tenho medo de comer Oh meu Deus Eu tenho medo de comer Por todo esse amor E eu sei assim Teu amor, meu amor, o cordeiro divinal Qual agora é que eu posso entender Me guardar-se a mim, meu peitado, meu amor Que me derrubou, meu Deus Deus abençoe, irmã Felice É uma alegria muito grande, viu? A luz de franhas mães já estão juntas lá Ainda mais quando a irmã da obra da piedade É, que só tem mistério, meu Deus Deus abençoe Alô, rapaz, que alegria, que prazer Aqui só tem mistério aqui hoje, entendo o amor de Deus Já que eu tenho com a irmã da obra da piedade, aqui outra agora que está comigo Ô, Josi, dá só uma palavra Vem cantar junto com nós aqui Ei, ô Josi Prazer, Josi Tudo bem? Tudo bem Eita, nós, vamos dar nós de novo aqui, né, Josi Glória a Deus Eita, vamos cantar de cima aqui com nós? Bora Vamos cantar na boa manhã, né, Josi Simbora Vamos cantar na boa manhã, né, Josi Se for ensinado, não deve ceder Desde o seu pecado, até o vencer Viva e namorosa, oh, com o tempo e deusar Entra, oi, menino, quem te fugirá? Não, não se atreste, esquece com amor Já vai, então, desespera, só que derramou Rei, 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 não tem nada, procura e me dá Pois, que o vencerão, vem, desanimar Oi Oavan Senhor, se faltam, faltam, faltam Deus, onipotente, poder de valer A quem busca o sino, vitória dará Jamais confundido, quem não deixará Só em mim só confia, seja noite ou dia E terás alegria em meu coração É um prazer, uma alegria, uma honra Estou aqui na casa do meu grande amigo, parceiro e companheiro Denilson Do canal Cimprão de Tudo Você que gosta de ver aí as coisas da roça As coisas simples Escreve no canal do Denilson Cimprão de Tudo Você aí, que é do agro Alô, Denilson É mais menino Mais menino aí Nossos irmãos que gostam aí, que é da lavoura Bom demais Vamos lá Hoje eu estou na casa dele Que honra, meu Deus E junto com essa irmandade aí Foca aí, foca aí Ó Senhor, me conhece Tu conhece o meu bem E também meus pensamentos Não te posso esconder Onde quer que eu esteja Teu Espírito vai estar Tua mão em todo porte Sem me ver alcançar Oh, Deus Com meus olhos Não te vejo Mas eu sinto O seu amor Tu me cerca De contigo Ó eterno Criador Vem as trevas Me ocultam Dos sobrevisórios Teu Pois a noite É como um dia Para ti Ó grande Deus Onde quer que eu esteja Teu Espírito está Teu Espírito está Tu me conhece Eu valer De ti Não há Cristo Cristo bate e quer entrar É eterno É eterno Por seu amor Por seu amor Por o que me consenhar Com Deus Eu sou o Pai O vulvador O vulvador Sendo em bater Em teu coração Este é o momento O Senhor Tens por ele Tens por ele Salvação E o perdão Por minha dor Jesus Jesus Cristo Reino A paz Reis ao oceano Veio de Pai Seu amor 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 E o perdão do meu filho Oh, poderinhos Que alegria Está aqui na tua residência hoje Vem a Cristo O rei tentou Pague por fé Teu coração Reconhece o seu amor Tens em Jesus A redenção Sentem bater Em teu coração Em seu chamado Do Senhor Tens por ele Salvação E o perdão Oh, criador Vai lá aí, criador Obrigado pelo dom de cantar Obrigado pela voz Cristo Jesus Jesus A estrela Queimando o céu A estrela A estrela Guiando o céu Guiando o céu Somos o teu Amor 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 Deus abenço Amor 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 O Berlândia, Deus abençoe, o Pró-Mogol, Francisco de Sá, Alvestime, um ano atrás, Deus abençoe a todos vocês. Oh, celeste estrema, guiando os teus fiéis, sumo dos teus venidos, glorioso é o rei do rei. O Berlândia O Berlândia O Berlândia Nós sofremos a prisão, como Jesus sofreu. O Berlândia 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 E no mundo nosso rei, Senhor Foramos a ti, amém Amém, com teu calor, com teu divino amor Visita o rei, pois é Amém 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 Do carinho e do amor Recebemos tão bem aqui Junto com a irmã também Ao voltar com grande glória Deus Cristo redentou Leva a sua joia Para o reino que esplendou Somos joias preciosas Do tesouro do Senhor Somos velas e formosas Somos joias de valor Somos joias preciosas Do tesouro do Senhor Somos velas e formosas Somos joias de valor Deus abençoe a irmã Vera A irmã Deusa E minha esposa Márcia A Cleodice A Júzia e a família Giovana Aê, Giovana Vá lá, Paulinha Vá com a voz, Vá lá, Vinha Dessas joias preciosas Cristo sempre cuidará Sempre belas e brilhantes Ele as conservará Somos joias preciosas Do tesouro do Senhor Somos velas e formosas Somos joias de valor Revestidos de pureza Caminhando em amor Aguardem-nos bem atentos O retorno do Senhor Somos joias preciosas Do tesouro do Senhor Somos velas e formosas Somos joias de valor Somos joias de valor Somos joias de valor Somos joias de valor Somos joias, preciosas, abençoas do Senhor Somos belas, formosas, somos joias e valor Deus abençoe, Paulo Deus abençoe Amém